Minuto Defesa A Operação de Garantia da Lei da Ordem Portos e Aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo completou 120 dias. Nos aeroportos de Galeão e de Guarulhos, já foram apreendidos quase 350 quilos de drogas, além de 48 pessoas detidas. Nas ações da Força Aérea Brasileira, o uso de cães farejadores é um diferencial na fiscalização de bagagens, aeronaves e áreas de remessas postais. O comandante da operação nos aeroportos Brigadeiro do Ar, Elmer Barbosa, fala da iniciativa. A Operação Interagências nos proporciona oportunidade de executar as nossas ações de polícia da aeronáutica. Entre elas, a ação com cães, que na verdade são um diferencial no volume de apreensões que nós fazemos, tanto no terminal de cargas como no terminal de passageiros. Este foi o Minuto Defesa. Até o próximo.